Sinto uma inveja do povo da roça Quando a lua brota no céu da cidade Sertanejo gosta, faz sentir saudades Lá no mato é lindo quando a noite mostra Aqui onde eu moro, abro a janela Quando vejo ela, me dá uma tristeza Vejo muito pouco a sua beleza Muitos nem percebem quando a noite mostra Oi família, começando mais um vídeo para o nosso canal Flor do Sertão, sejam bem-vindos Pessoal, hoje eu vim visitar as flores do dia Porque tem novidades para ela Para elas duas, Maria e Branca Então eu estou aqui no sítio com Gregório Gente, o Felipinho veio comigo Hoje vai iniciar um feriadão no dia 7 de setembro Hoje eu tenho só algumas coisas na escola, eu preferi Ele vem comigo Então pessoal, amanhã é dia 7 de setembro E gente, é com muita alegria que a gente inicia Esse mês de setembro Amanhã já é dia 7 Hoje é dia 6, amanhã já é dia 7 Está passando muito rápido Mas gente, agradecendo a Deus Por mais um mês maravilhoso que vai se iniciar E daqui a pouco nós chegamos no fim do ano Está passando muito rápido, né gente Então pessoal, sejam bem-vindos Muito obrigada a todos que estão deixando os comentários aí Torcendo por mim, que estão orando por mim Pelos meus filhos Que Deus abençoe grandemente Minha família, né Deus abençoe grandemente a cada um E é com muita alegria que eu faço essas programações Sempre que eu posso, eu estou gravando, né E a vida da gente é muito corrida Mas sempre tem que ter um tempinho para fazer as gravações Que vocês estão todos aí aguardando As gravações, né, para o canal Então gente, vamos para a nossa novela da vida real de hoje Dia 6 de setembro de 2024 Sejam bem-vindos e vamos ao vídeo Então gente, é com esse sol resplandecente Maravilhoso que está nos iluminando Que nós iniciarmos a nossa novela da vida real de hoje Né, Maria? A flor do dia Olha gente, como ela está bonita hoje Está de vestido, muito linda Seja bem-vinda, Maria, mais uma vez aqui ao canal, viu? Obrigada Flor do sertão Nós somos as flores do sertão É isso que o pessoal diz Pessoal, gostou muito do nome do canal E eu vou falar, gente, aqui Daqui a pouco O significado da flor Que foi um amigo que assiste o canal Que mandou para mim Ele disse, assim, eu pesquisei E vou mandar para você o significado De flor Da flor do sertão Vocês são as flores do sertão Que cada dia está encantando O Brasil e o mundo As menininhas de branca estão por aqui também E o Filipinho está por aqui Ele não quis muito falar hoje Mas ele quis me acompanhar, gente E eu trouxe ele Ele que correu para ali, para perto de mim Quando eu fui fazer a abertura Então está aqui meu filho Sempre está comigo Sobre minha responsabilidade Meus amores da minha vida E... Maria, você está boinha, Maria? Estou, Cida É porque eu só estou meio assim Falando tropa Porque é um dos remédios que eu tomo, né? Maria toma um remédio forte À noite, né? É, é para tomar de manhã e à noite Aí eu só tomo de manhã À noite Essa medicação é... Para que é? É um problema da minha cabeça É para você dormir bem É Mas Maria acorda cedo, né? Eu me acorda cedo porque ele chamou Cícero já saiu para a rua Foi Ele disse, Cida, vem para cá Tem até uma encomenda que mandaram Para você, para ele e para a Branca Que eu vou entregar em suas mãos Já que ele não está, né? Que é a mesma coisa que é seu esposo É a mesma coisa Né? E agora, gente Nós vamos para a casa da Branca Que ela... Ela está me esperando E eu vou desencorrar vocês Cheguei cedo por aqui hoje Lá em casa os primeiros que acordaram Eu e Filipinho Já fiz café Tomei mais ele Falei que vinha Mãe, deixa eu ir Mãe, por favor Pediu por favor Eu digo, então vamos lá Então agora nós vamos lá Na casa da Branca Não é isso? É Vamos lá, menina Minhas menininhas Belinha está por aqui A pequenininha E aqui é Maite, né? Maite está por aqui também Estão tudo em casa hoje As crianças O Edu mandou com a bolsinha Com a agulha dele, gente É a primeira coisa que ele lembrou Eu digo, muito bem Sem beber água muito tempo, né? E, gente O tempo está seco E a quentura está grande Então, pessoal Tem que ter bastante cuidado Tomar muita água E se hidratar Belinha, vamos mostrar teu presente Para o pessoal Vamos mostrar o presente Ela está com um gatinho ali Quem foi que deu essa bicicleta bonita Para essa menina? Quem foi que deu? Quem deu, Belinha? Foi vovô? Olha, aí o vovô comprou a bicicleta Da menininha Que tanto ela pediu Não era, Branca? Era Perreceu tanto Que ele comprou Ficou com dó dela Bom dia, Flor do Dia Bom dia Bom dia, Cida Bom dia, pessoal Seja bem-vindo mais uma vez Olha aqui Olha aqui, gente As boas-vindas Aqui, ó Aqui reunimos Nossa família E nossos amigos Para compartilharmos Os melhores momentos De nossas vidas E é a palavra certa, né? Porque aqui Nós estamos compartilhando O nosso dia-a-dia, né? Para a nossa família E amigos Porque A gente fala família Porque aqui é um canal família Que mostra a família Famílias Famílias abençoadas Que sempre está Por aqui Comigo no canal E essa palavra aqui É perfeita Para Para a família, né? Para nós, né, Maria? Aqui, gente Foi o presente Que Maria Augusta Mandou É? Um grande abraço Para ela Muito obrigada Minha flor Porque eu estou feliz Que já vou atrás Na frente da casa Tá vendo, Maria Augusta? É isso aí, gente Vamos entrar? Bora Eu vim ali, Branca Mas, Filipinho Eu disse Ô, Filipinho Tu sabe para onde é Que tu está indo? Ele disse Sei Aí eu disse É para a casa de Branca Tu sabe, né? Sei A mãe das menininhas Que você vê todo dia Aí ele foi e disse Eita, nós estamos já chegando Ele já conhece Vamos ver a casa Eita, bela Belinha Eita, belinha Malinha É que eu peguei Nossa pedrinha Para colocar nas plantas Ela quer colocar Mas que é para colocar Aí foi Eu falei assim Filipinho Aquela casa ali Foi construída Com a ajuda de mamãe Que mamãe mostrou A situação deles E com a ajuda Dos seguidores do canal Aí ele disse E foi, mãe Ele disse Foi Tu lembra, Filipinho Que vinha para cá? Lembra Ele lembra Tá crescendo Tá ficando um rapazão É isso, gente Eu vou já entregar Uma encomenda Para as meninas Aqui E Vou dizer uma coisa Para você Tem muita gente Que está querendo Alô, viu? Tá bom Eu não fico tempo Essa semana De ver os comentários Do último vídeo Mas eu vou ver Vou anotar Mais nos comentários E vou mandar mais a luz Foi no último vídeo Mesmo que eu estava Dando uma olhada Dei até uma curtida Ó, gente Não se preocupe Se eu não curti O comentário De vocês todos É porque eu estou Curtindo aos poucos Porque não tem como A gente chegar E curtir todos os comentários De uma vez Porque eu também Faço uma coisa Eu faço outra E só para gravar Tem vídeo para editar E cada vez Que eu vou editar um vídeo É Tem aquele tempo Que a gente tem que ver As partes Que não vai servir Para a gente tirar Aquela musiquinha Que eu coloco É E estou fazendo Gravando vídeos Também em casa Para o outro canal Vlogs e receita Que também está indo Muito bem Graças a Deus E vai dar tudo certo Chega meu arrepio Quando eu falo Quando eu falo Que vai dar tudo certo É porque a gente Está dando legalidade Aquela coisa Que vai dar certo Então eu já estou pensando No futuro Que vai ser bom Vai ser Vai ser Assim Quando a gente diz Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Na vida da gente Já sonha Com aquela coisa Que a gente está Aquelas coisas Que a gente sonha Que um dia Eu vou conquistar Então assim A gente já está dando Legalidade Para aquelas coisas Que vão acontecer E certeza que Deus Está presente Sim Com certeza Já deu tudo certo E vai dar tudo certo É porque a gente sabe Que Deus está na frente da gente E quando Deus age É porque vai dar certo Vai dar certo Deus não faz nada E volta É verdade E tudo na vida da gente Tem um propósito É E a gente tem que procurar As melhoras Para a gente Para a gente viver em paz E tudo na vida Tem um propósito Sempre Eu digo a vocês Gente E tudo nessa vida Que vinha para mim Eu sei que vai ser Para me melhorar Se Deus quiser Deus é maravilhoso Tem duas coisas Que eu imagino Que para mim É um motivo de esperança Que diz na Bíblia Que Deus abriu O mar vermelho Sim E Deus pode mover montanhas É Então as coisas Que a gente entrega a Deus Para mim É café pequeno A vista do que ele já fez Com certeza Né Com certeza O milagre Que ele já fez no passado Para mim É como se diz assim É um motivo de saber Que realmente Deus existe E que realmente Tudo que Deus colocar a mão Acontece É verdade Né Com certeza Então isso é motivo De agradecer Só gratidão E confiar nele Né É Com certeza E o pessoal Sim Tinha pessoas perguntando Qual é o grau De parentesco De Maria e Branca Vamos falar mais uma vez Né Eu Sou paraibana Né Eu conheci Jefferson Jefferson é sobrinho Do Cícero É sobrinho E bem dizer Irmão também É Porque ele é sobrinho Ele é filho de Fátima Que é irmão Irmã de Cícero Né Que a gente chama Fia Né É Que a gente chama Fia E Fia É filha de Seu Zé E Dona Francisca Que é a mãe de Cícero Também E Maria é esposa de Cícero No caso Tia de Jefferson Também Né E eu sou a esposa E eu sou a esposa do Jefferson Eu considero ele como tia É Ele dá bênção a ela Chama tia também É Aí os pessoal falando Que acham muito bonito A convivência de vocês duas E teve até uma amiga Que falou Aí Eu até curti o comentário dela Né Ela falou que Que Maria parece ser Sogra de Branca Muita gente Na construção da casa dela Que eu vim ajudar Muita gente pensava Que eu era filho de Maria Né Eu Maria Perguntava É Aí Aí a gente vai E vê esses comentários Né A gente vai e explica E É porque É porque assim Quando duas pessoas Têm bem dizer A mesma natureza Paciente Calma Se dá bem Agora se eu Eu sou um pouquinho Agoniada do juiz Entendido Eu não sou tão calma não Entendido Que eu tô um pouquinho Agoniada Eu tô pra chorar Maria me vê Não tô pra chorar Do nada Tem dia Que eu fico agitada Assim E não paro Corro pro canto Corro pra outra É muita coisa Não sou tão calma não Todos nós somos assim Até tem uma pessoa falando Que percebeu Que disse que eu tô Como é que diz Meu Deus Eu até Eu até coloquei aqui O comentário dela Mas pode ir falando Branca Enquanto eu acho Tem aquele estado Que os povos Dizem que a gente Acorda ligado Do 200 e 10 É Isso mesmo É desse jeito Aí nós se dá assim Tem hora que ela tá Agoniada Eu também tô Aí vai assim Uma rebola Com a outra Né Maria É isso aí Tendo paciência Nós te amamos Umas amigas Ela vai Ela vai Comprar os preparativos E tudo mais E a gente vai estar aqui Tirar esse dia Pra gravar O canal Vlogs e Receitas Porque lá é um canal De receitas Inclusive fiz uma receita De um bolo Só que eu postei No outro canal também Porque no final do vídeo Eu dei algumas explicações Sobre algumas coisas Mas A gente vai fazer Essa programação E lá sempre tem vídeos Eu limpando a casa Fazendo receita Belinha tá ali Trabalhando na cozinha Tem que tá de olho Em Belinha Então Assim Lá sempre tem vídeos E sempre vai ter Eu tô me preparando Assim Pra Pra Ter o dia de gravar Pra o canal Uns dois dias Uns dois dias No canal Vlogs e Receitas E ter o dia de gravar Pro outro canal grande Gente Ó Quando eu chegar aqui Ela não quer que falte Nada pra mim Ela vai na geladeira Cida quer água Aí no dia que eu vim Ela ia na geladeira Mamãe Coloca aí O iogurte pra Cida Aí Trazia água E oferecia um pouco Ela se vinha Era ela com uma quarta de café Um pacote de café Pra mim Eu digo Belinha eu tenho Meu amor Café lá em casa Gente Quando eu chegar aqui Ela fica caçando Ela fica caçando O que é que vai me dar Mas Pense Aí já tava pedindo Pra Colocar café Pra mim Aí Ela gosta A vixinha Meu Deus do céu Quando ela viu Cida ali Ela disse Ah vixinha Mamãe E ela falou Filipinho Filipinho Eu sempre prometi Trazer Filipinho Aí hoje eu tô E é isso aí Já tomamos um cafezinho Branca hoje Não quis mostrar o pão Que ela fez Mas tava uma delícia também E Gente Outro dia Nós vamos vir aqui Pra ela fazer a receita Do pão E passar a receita Pra vocês Eu já cheguei aqui Já vi coisas diferentes Aí já tem coisas diferentes Olha o que foi Que ela é criativa Ela pegou uma costruzeira Que não prestava mais Que era furada E Fez uma reciclagem Colocou uma plantinha Aqui dentro E fez um negócio Aqui bem Bem feito Aqui o Alexandre Chegou por ali Ah eles tão criando Porquinha também Pessoal Olha essa plantinha Que coisa linda Essa aqui Cresce Que fica parecendo Uma árvore de Natal Então Me falaram Que essa plantinha Aqui também Pessoal Ela é venenosa Então ela Desde esse dia Que ela disse Que o cuidado Redobrou Ficou com mais cuidado Ainda nas crianças Teve essa daqui Que ela falou Que não pegou Aí ela secou Mas pode ser Que ela esteja assim Mas a raiz dela Tá verdinha Viu Olha que cor É mais linda Que coisa linda De se ver Vou levantar ali Mais as meninas E gente Vou entregar Um encomenda Para elas E voltar para casa Enquanto o sol Não esquenta Maria Maria plantou Coenta aqui Foi Maria Olha Maria plantou Maria plantou Coenta aqui Foi sim sim Mas não deu certo Todo não Não nasceu Todo não Nasceu só um pouquinho O coenta era novo Não sei o que Era Acho que era Foi que não deu certo É bom Tem essas ideias Assim Para poder Já ter Não tem aqueles Ruigão Que dá É Então era Quento era bom Você replanta de novo Compre um coentinho novo E replanta todinha As carreirinhas É bom É bom Esse tomate ali Mandeu Para socar É Mandeu plantar assim Porque no chão Não dá certo Isso aqui é tomate Pois é Pois é gente É bom ter assim Em casa Uma hortazinha Vou comprar É bom que já É tomate É um tomate É bom que já É comprar Porque hoje Uma moeda de coentacinha É dois reais É Dois reais Cinquenta É Dois e cinquenta Até uns pimentinhos Daquelas Aquelas pimentas ali roxas Aquelas bolas Dois e cinquenta Para sobrar Aqui Olha 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 o tamanho Olha Olha Aqui Aqui é muito cheiro É bom É bom você plantar Sim Maria O pessoal falaram Que Estava dizendo Que o mamão verde Assim também Ele é bom Para fazer picadinho Eu vi na televisão mesmo É Aí é bom A gente aprender assim Vou aprender Fazer essas receitas Para mim Está mostrando para vocês O picadinho Você fazer o picadinho De abóbora De girimum É a mesma coisa Né É Mas O do mamão Eu Eu não sei É a amiga Que deixou aí nos comentários Era bom Deixar aí nos comentários Como é Mas eu vou Seguir uns canais aí Que eu estou seguindo De receitas também Umas amigas Que sempre estão compartilhando Também comigo Receitas Tudo para mim fazer Gente Cida faz essa receita Gente Mandem para mim Que eu vou fazer lá No outro canal Vlogs e receitas Com cida Vocês se inscrevam lá E deixem lá Nos comentários Assista o vídeo Deixem nos comentários Lá que eu faço Né Maria Vamos fazer Vamos ter criatividade Vamos aprender Aí eu vou fazendo E as meninas vão aprendendo As meninas vão passando As receitas para mim também E vocês As meninas e os meninos Que sabem de receita Vão mandando para mim Deixem nos comentários Que eu leio a receita De vocês E posso fazer Lá em casa Tá bom gente Eu faço com o maior prazer Essas pimentinhas Elas ardem São ardem Ardem Hoje teve um tempo A minha vida Que estava Carregada aqui Eu acho que se beveu ainda Mas ó Você vê que está nascendo Os oi Chegou Gente Tem uns vídeos Que eu vejo De pessoal Comendo comida E comendo Mordendo a pimenta crua Eu não tenho coragem Não Mas Dizem que foi comprovado Que a pimenta Não faz mal Para a saúde Mas Eu tinha medo Da pressão arterial Mas Até a José Maria Mandou um link De um vídeo Para mim Falando Que não faz mal Para fazer É benefício Para a saúde Lá da Bahia Para esses meios do mundo Aí o povo Toma muita pimenta Ah E o povo Dão valor mesmo A pimenta A pimenta e a farinha O pessoal Dão valor mesmo A minha armada Isso é um louco Para a farinha Mas ele disse Que é mais farinha Do que O Cuscuz É Que teve um tempo Porque ele Não mora lá Na barriguda Não mora lá Também Aí Ele foi comer Uma farinha Foi lá Ai nossa Não mora É Porque Eu ouvi falar Que pessoas Que tem gastrite Não podem comer Muita farinha Eu acho que ele tem Sim Porque ele sente Queima E eu acho Que pimenta também Não pode Então gente Eu disse Ah ele já Ele é até moço Só como se Tinha uma pimenta As meninas Estão ali Mas Felipe Olhando os cachorrinhos Então pessoal Teve o doce De mamão Aí no canal Que dá os feios Sim Não botava água Não Mas eu Toda vez que eu ia fazer Eu botava um pouquinho De água É porque assim É o jeito de você fazer Mas tem vários jeitos Tem Tem um jeito Que a gente faz Que eu até já fiz Uma vez Que é até Com ele ralado Mas os pedacinhos Também é gostoso Que a gente vai sentir O sabor do mamão Entendeu Do mamão Com coco O coco ralado E o mamão ralado Também Mas ficou Uma delícia Tu acredita Mariana Lá em casa Tem um pouquinho Na geladeira Também tem Eu mandei um pouquinho Para as meninas Lá no Eita Eu vi aí um comentário De Graziele Me agradecendo Por estar sempre Mostrando a mamãe dela Por estar ajudando Agradecendo as pessoas Que gostam da mãe dela E um grande abraço Para a Graziele Que está aí assistindo As filhas de Maria Que estão aí Tem Gabriela também Um alô para ela Gabriel que está Muito longe Na laranja Está acabando Para o lado de São Paulo É no interior de São Paulo Na coleta de laranja Está vendo gente E Gabriel É um pai de família Um jovem pai de família Que foi Trabalhar fora Para poder Ganhar o dinheirinho dele Então assim gente Quando aqui As coisas vai ficando difícil Porque acaba Aquelas plantações Né E chega a estiagem Os pais de famílias Eles correm À procura Do pão de cada dia Então assim São pessoas Guerreiras e trabalhadoras Gente Um alô para A mulher deles Mora lá também Lá nos altos Sim É Cidinha e Eles tem só um filhinho né É Pronto Eu sei quem é A mãe A avó dela Família dela Que mora lá nos altos Pois é Uma alusão Para isso Pois é Os homens são Tudo guerreiros Daqui Quando é nessa época Gente Todo mundo corre Para caçar emprego Vai para fora né É Um pezinho de manga aqui É Então a gente também Lá e para você Já para frente É Filipinho já Está ali Todo enturmado Com as menininhas É isso gente Um pé de Outro pé Aqui é um pé de Outro pé de manga É Maria Outro pé de manga Ela mudou Ela mudou aí Olha essas folhinhas Aqui gente Que cai Todinha Elas se apregam No chão E nascem de novo É Aqui não precisa Nem você mudar Nem nada Elas se apregam No chão E já Nascem de novo Tudo lindo As plantinhas De branca Mas de Maria E chegou um homem Guerreiro Do sertão De Pernambuco Aqui Tudo bom Seu Zé Alexandre Tudo bom Está aqui gente Foi um aniversariante Do mês Foi Completou 80 anos 80 anos Todo mundo Deixou os parabéns No vídeo Que eu falei Que eu dei os parabéns Para o senhor Todo mundo Dando os parabéns Muito obrigado Quem se lembrou Deu Muito obrigado Desde que postrei O povo gosta muito Do senhor Pois é Hoje eu estou viajando Para o Ceará Para o Jardim do Ceará Vai visitar a família Lá para aquele lugarzinho Que tu foi Fui Mais dores É Só que eu vou hoje Porque eu tenho que passar Na casa de minha irmã Que ela está doente Eu tenho duas irmãs lá Fora aquela Eu dei lá Não sabe Eu tenho outra irmã Eu vou passar lá Passar na casa De outra família Lá no Corrente Vou dormir lá Se Deus quiser Na casa de moça Que chama moça Mas ela não é moça Não É seu apelido Mas a gente está aqui Do meu coração A gente O pai dela O avô dela Ela era irmão Do meu avô E assim por diante O povo que considera Muita gente A gente gosta muito E eu mando Um abraço Para a Suzana No surubim Também Que ela fala Que mandou falar Mandar Se a senhora já falou Contou alguma coisa Já Suzana Um grande abraço Para ela Ela É mesmo que ser minha filha Que está soltando No meio de mundo Mas um dia eu vou lá Não sei que dia Seguidora do canal Eu estou bem Graças a Deus Está melhorando um pouquinho A operação Mas eu estou bem Mas se recupera E aí eu vou dar uma saída Porque eu estou com a cabeça Meia cheia de vontade de sair Eu vou devagarzinho Devagarzinho de moto E aí se eu vou dormir Lá no Rio de Fundo Peste do Corrente Na casa da minha família De lá Amanhã bem cedo Eu vou para a casa De minha irmã No Jardim Mirim No Jardim Mirim Eu vou para a Sé Da Boa Vista Para a casa da outra irmã Se Deus quiser Mas essa viagem O senhor vai de moto? De moto sim Eu vou devagarzinho de moto Ah por cuidado Eu tenho cuidado Cuidado Vai devagarinho De capacete Eu tenho capacete Sim Eu tenho capacete E é do bom E aí gente Um homem De 80 anos Nem parece ter 80 anos Ainda viaja de moto Para todo canto Eu ainda puxo Ainda 50 quilômetros Em cada uma roda Da moto Eita seu Zé E esse ano Eu não sei Se eu vou plantar roça Lá na Barriguda Mas eu não sei Eu acho meio difícil Seu Zé Alexandre Não plantar É pode até ser Que eu planto um pedacinho Para comer verde E ficar por lá Essa semana Eu vou Essa semana Quando eu chego Para a semana Eu vou limpar tudo lá Deixar tudo organizado Que a moda Eu Que eu deixe a Vitão Que eu entregar o terreno Ele disse Não Fique lá Até você puder Eu confirmo Eu gosto muito de você Ele disse Tá bom E aí me deu Aí eu disse Eu vou ficar Até eu puder Pois é Quando eu não puder mais Eu entrego Mas enquanto eu puder Eu tenho de conta Porque o povo Passa um ano E já quer ter direito E eu não tenho nada com isso Eu só quero o que é meu Eu não quero nada de ninguém Só quero o que é meu E Deus me dá felicidade Porque eu sou assim E Deus sempre está ao meu lado E é por isso que eu confio no senhor Porque sabe que o senhor cuida bem E eu já estou com um cara Bem três anos que eu estou lá Porque nem você mesmo Sabe Abandonado Satisfeito Eu nunca abandonei lá Eu não faço muita coisa Porque eu também não posso Trabalhar muito E E Trabalhador é muito caro Para a gente botar E eu não tenho condição De botar trabalhador O homem não quer gastar nada Mas eu estou lá Enquanto eu estiver lá Eu estou cuidando do terreno dele E não deixo ninguém invadir Né Pois é Aí tem minhas bonecas aqui Eu comprei uma vaca Para dar leite para ela Então E E E Eu cheguei aqui Ela foi logo me amostrando A bicicletinha Eu comprei uma bicicletinha aí Para ela Que ela Todo dia empurra na bicicletinha Ela é tudo vivo Não viu Ela é tudo humano E Minha filha eu vou comprar Ela me cobrava todo dia Até que eu comprei a bicicletinha para ela Eu vi Tá aqui A bicicleta Pois é Eu comprei a bicicletinha para ela E eu peço Que todo mundo Que Que se lembra de mim Jesus que abençoe todo mundo Eu estou bem Graças a Deus Eu estou muito feliz Que Eu não tenho Não tenho Muita Não tenho condição Mas eu tenho Muita amizade Com todo mundo Em casa Uma bicicletinha Em casa Mas eu Estar cuidando da casa Que coisa boa Eu tenho um deficiente Que ela cuida Eu cuido dele Agora mesmo Dez horas Eu vou para o hospital Com ele Para ele Comece a passar um exame Para ele Sabe? Sim Pois é É Damiãozinho, né? E aí o mais Está tudo bem Se Deus quiser Vou pôr umas duas horas Para duas e meia Eu vou Puxar para o Ceará Pois que Deus abençoe A viagem do Senhor, viu? Amém Pois é E aí é Está bom E eu estou Eu não posso ficar Vindo em casa direto Porque Minha cabeça Fica Muito Com vontade de andar, né? Andar um pouco Mas agora Eu já estou podendo Andar de moto Devagar Aí eu Ando com O que? Quarenta quilômetros Cada uma roda Mais menino A minha moto É quase nova Pois é Está passando de bom Está aqui ela Graças a Deus Pois é Está aqui, ó O senhor Estava até falando Em vender, né? Vender nada, gente Está uma moto boa Está aqui Eu comprei a vaca Eu terminei de pagar ontem Pois é Vaca badalei Para minhas netinhas Sim E aí, filho Daí por diante Aí eu estou Tento em fazer o bem É verdade Vamos fazer o bem A gente fazendo o bem Seu Zé Alexandre A gente recebe o retorno Também Recebe o retorno O bem Também Pois é Aí lá em casa Eu tenho Minha filha É muito agoniada Mas ela é muito realista Ela ninguém fala Se dizer uma palavra Que ela não gosta Ela responde na hora Ela é uma pessoa Muito Ela é muito alegre Muita gente pensa Que ela é alegre Ela é muito farsa Mas não é não Ela é muito alegre Ela é até alegre Com todo mundo Ela tem um coração bom Ela não pode ver Uma pessoa sofrendo Que ela fica chorando Que nem eu também É Como na internet Às vezes Não está bem Às vezes Passa necessidade Eu pego e choro Lá em casa Aí Deus me ajuda E Deus sabe Que eu tenho um coração bom É E quando eu Eu só trato Eu dou de comer Beber a quem tem sede E de comer a quem tem fome E nunca faltou comida em casa Para eu Para quem chegar E para meus filhos Quando falta Na casa de um filho Vão lá e eu dou Eu trago Né E assim por diante Eu também sou assim Gosto de ajudar as pessoas Pois é No que eu posso Pois é Eu não vou em tua casa Mas qualquer hora Eu vou lá Pode ir Pois é Pois é Eu vou toando Lá em casa também Eu vou Então fui lá Muito alegre Muito satisfeita É Ontem eu fui deixar o menino Na escola E teve a pequenininha De branca Que estava lá Sentindo Acho que era dor de dentro Aí eu peguei Foi tu que vai deixar E a mulher falou E eu não sabia Foi uma mulher lá Tu buzinou Ela disse que tu tinha buzinado Foi Mas eu não vi Foi eu que deixou ela Foi eu que deixou ela E pôr buzina direto ali Né Aí eu nem desci Aí eu não dei Quem foi que levou ela Foi eu Aí eu nem desci Porque eu estava apressada Que tinha tanta coisa Para organizar em casa E a menina saiu na moto Aí tive que me apressar E nem desci Mas outra hora eu vou lá Viu Olha, tá bom assim Tá bom Filma lá em casa Tá bom Pra gente conversar Pra gente palestrar Sim E Jesus Cristo abençoe Todo mundo Que falou em mim Mandou Lá de pra mim E aí eu fico muito satisfeito Que se lembra Do velhinho aqui 80 anos Mas eu ainda ando de moto Só que eu não ando muito ligeiro Não ando É 40 quilômetros Um máximo De cada roda De cada roda É, torcedor Zé Por Deus abençoe Eu também Eu dei a ele Deu a Jef Deu a Jef Faz viagem dele E quer ganhar os dinheirinhos dele Eu dei Uma moto muito boa Essa moto aí Eu dei a ele, né? Um homem de coração bom Pois é Ele não é bom, filha? É, com certeza Jesus abençoe vocês Amém E Deus abençoe E nós vamos botar o barco pra frente Vamos botar o barco pra frente O barco pra frente A vida não para, né? Vamos continuar Aí mais logo nós filmamos mais aí Se Deus quiser Aí a vaca tá na roda Aí ela tava tossindo Aí eu comprei o remédio Aí Jacozinho aplicou Aí foi Tu sabe quem é Jacozinho, né? Sei Aí eu aplicou o remédio nela Aí eu dou Já trouxe a ração pra Jacozinho levar Ela dá seis, sete, oito litros de leite por dia Mas aí ela não sacira o tanto de leite que precisa Mas ela parou agora Porque depois de a gente aplicar o remédio Tem que parar três dias, né? Pois é, filha Deus abençoe Pois é, amém, seu Zé Vá com Deus, viu? Vão viagem É um homem guerreiro, gente Um homem forte Que Deus abençoe E Deus dê muita saúde pra ele Em nome do Senhor Jesus Agora eu vou entregar a encomenda das meninas Então, pessoal Vamos cultivar nossas amizades Fazer amizades E isso é muito bom Não é isso? Tá E vou continuar a minha programação Meus vídeos Agindo com muita sabedoria Né? Que é isso que o pessoal fala Cid, você tá de parabéns Porque você sempre age Com sabedoria Aí eu Eu curti um bocado dos comentários Esses dias Eu quero mandar um abraço Pra Maria Macedo Quero mandar um abraço Para Mara Souza Que tá sempre comentando nos vídeos Walter Luiz Meu amigo Um grande abraço pra você Pra sua esposa Ana Tá sempre deixando seus comentários maravilhosos Vendo que tá torcendo por mim E ele falou que eu mereço Ter muitos seguidores Pela persistência E esforços E mesmo com as dificuldades Eu consegui, né? Tô conseguindo chegar aos objetivos As crianças estão ali fazendo barulhinho Porque tão brincando Tá bom? Antônio Cordeiro Sempre tá comentando Um grande abraço pro amigo Maria da Conceição Moreira Tá sempre comentando nos vídeos E aqui, gente Só é um bocado dos comentários que eu vi Ainda vou curtir mais E anotar mais Elis Regina De Espírito Santo Um grande abraço Elis Regina Sempre tá comentando Cátia Leite Alves É Ela falou que ama eu Maria e Branca Eita que coisa Um alô, Cátia Um alô pra ela também É E Marisete Santos De Aracaju Sergipe Um grande abraço Marisete É Engraçado Eu vejo muitas pessoas Com o nome Alves O nome Alves É muito comum Porque na minha família Tem o nome Alves Maria Aparecida Alves Sempre tem Alves Na família toda Dora Da comunidade De Jatobá Cabrobol Um grande abraço Pra todos De Cabrobol Andresa De Natal Rio Grande do Norte Diz que quer alô de nós Manda um alô pra ela Um alô Pra você Andresa Eu tô aqui por detrás Pessoal Um alô pra vocês Luciana De Camuru Pernambuco E Sandrinha Foi Sandrinha Que falou Maria Que é bom O picadinho Do mamão Qualquer hora Nós vamos fazer O picadinho Do mamão Vamos fazer Se prepare Vai ter muitas receitinhas Sofia Camille De Ribeirão De Ribeirão Santos Um grande abraço Sofia Camille Cris de Igarassu Cris gente De Igarassu Ela viu o vídeo Do bolo E apesar que ela fez O bolo Também do mesmo jeito E mandou a foto Pra mim O bolo lindo Ela disse que Amou a receita Do bolo Então isso é muito bom Tá compartilhando A receita Pra nossas flores Poder aprender Aí também E Cleonice De Tobias Barreto Sergipe Um grande abraço E é por aqui Que nós encerramos Os alunos Mas depois vai ter mais Tá bom gente Duarte lá Minha bolsa Tá bom meu amor E agora Eu vou entregar Uma quantia Que mandaram Pra Maria Branca E Cícero Só que Cícero Não está Então eu vou entregar Pra Maria Agora Branca Vem pra cá Então minhas flores do dia Vocês já sabem Quem mandou Encomenda pra vocês Já Quem foi Socorro Maria do Socorro Maria do Socorro Lá de Rio de Janeiro Foi assim Ela mandou 100 reais Ela disse 50 pra Branca 30 pra Maria E 20 pra Cícero Aí eu vou entregar Os 50 de Branca Obrigada minha flor Ela disse que aqui era 10 pra mim 10 pro Jefferson 10 pra Belinha 10 pra Ingrid 10 pra Maite Tá vendo Que coisa boa E aqui é os 50 Que é 30 de Maria E 20 de Cícero Isso Que Deus Obrigada Que Deus aumente Bem muito É uma flor do dia Que está aí Nos acompanhando E está É uma das Colaboradoras Do nosso trabalho Né Branca É Uma pessoa maravilhosa Que está seguindo o canal Há muito tempo Também Ela falou Que o sonho dela Hoje É vir aqui Conhecer a gente Pessoalmente Então Maria do Socorro Estamos aqui Lhe esperando Com muito carinho Não só ela Como a todos Que vinham Né Branca Maria Portas abertas As portas abertas Sim Quando chegarem Vão lá pra Verdejante Liguem pra mim Que eu encontro com vocês E nós Vocês passam lá em casa Tomam café Mas eu E diz Quero ir pra casa da Branca Mas Maria Pronto Nós passamos o dia todo Aqui mais elas Né menina Compartilhando os momentos bons Sim E a nossa realidade Venha conhecer de perto Gente Venha conhecer de perto Pra vocês verem Como é bom aqui Que aqui A gente é sempre bem recebido Na casa delas E eu falar assim Mas casais que vêm As amigas que vêm Entendeu A gente traz com muito carinho É isso É verdade E muito obrigada Maria do Socorro Por estar aí Sempre acompanhando a gente Sempre mandando mensagem Pra nós Né Maria Ela Ela manda mensagem Pra Maria Pra Branca Sempre fala com elas E Quando ela manda Mensagem pra mim Pra ela Eu vou aqui É Eu não consegui pegar Eu levei o celular Pro concerto Mas não peguei Falta pegar Né Pronto Aí tem umas amigas Querendo o contato de Branca Quando tiver O celular no jeito Aí eu passo o WhatsApp Pra vocês falarem também Com Branca e Jefferson Tá bom Que o WhatsApp é dos dois É Pois é E a gente agradece a todos Que assistiu o vídeo Até o final Né E as meninas Tem mais alguma coisa a falar Vou só mandar um alô Pra minha família toda Que mora Pra colar Pro lado dos grossos Malhar da areia Volta É Tem salgueiro Que é meus irmãos Minhas cunhadas Minha mãe também Tá lá doente Que ela tá com Um problema Não sei Aí vai ter que Fazer uma cirurgia agora Né Certo Pra tia Zuzu Que eu não me esqueço Principalmente Tia Zuzu É Uma alô Pra senhora É o amor de pessoa Ela sempre manda Umas orações pra gente Né É E a família Manda umas palavras Falando de Deus É Muito bom mesmo Maria do Socorro Que foi a que mandou o dinheiro Maria Augusta também Irmanina Que a gente nunca mais se falou Irmanina Eu também Eu fiquei sem o celular Lá e nós perdemos o contato Irmanina Qualquer coisa Maria tá sem o contato dela É Porque eu tenho o meu celular E como o celular eu deixei Né Aí nós esquecemos Eu vou mandar o contato dela Eu nunca mais falei com ela Mas eu vou mandar uma mensagem pra ela Ou então Irmanina Quando vê esse vídeo Manda uma mensagem pra mim Silvanice Dona Francine Não esqueço não Isso E Dona Raimunda também Eu não falo com ela Mas Madura Tem o número dela Né Aí ela sempre manda um alô Manda Fala Dona Fátima Dona Fátima e família Né Dona Fátima Sempre tá falando com isso Dona Helena E seu José Nascimento Que é o esposo da Dona Helena Pra Ela tava com o nome da mulher agora Pra Simone de Minas Gerais Pra Silene Grande abraço Que eu falava com Silene também Acabei falando Um dia que eu falei com Silene No outro dia Fiquei sem celular Dona Vera Também Dona Vera Dona Vera Deus abençoe Dona Vera Também Com muita saúde Pra Tia Zuzu também Pra os seus filhos Que Deus dê muita saúde a ela Também Os filhos e netos Netos Que a família dela também é grande E pra toda a minha família Que são os inscritos do canal Eu quero que Deus abençoe Com muita saúde Muitos anos de vida Pra vocês todos E que Deus esteja sempre presente No lado de cada um de vocês Da Maldeni também A mãe de Branca A minha mãe da Rádio Marinha Tá mais boa do que eu Da outra vez que eu vim Eu vi ela pela chamada de vida Ela disse que logo logo Quando resolver umas coisas Aí vim pra cá né Branca Passou um dia mais mais Ela tá correndo atrás De umas coisas Que ela tem direito lá Por conta do meu pai Ela não conseguiu né Aí ela tá correndo atrás Pra poder vir Pronto Dá um alô também Pra as irmãs dela Pequenas Dinha Cigana É o apelido É o apelido dela É cigana Mas o nome dela é o Dinei Um alô pra todos Sim A dona Fátima Lá no No Zicó Sim dona Fátima E seu Filismino É Não perde não É Ali é a seguidora fiel A nora dele A nora dele É Ivaneide É Ivaneide Toda sua família Seu esposo A gente quer mandar um alô também Pra mãe dela né Que é Sempre acessa a gente também Sim Dona Vanda É Dona Vanda Quero mandar também um abraço Pra Edneide Edneide E o esposo dela Que tem a padaria Lá próximo Lá de casa Que assiste Inclusive gente Ela tava esperando É Aguardando a receita do bolo Ela disse Eu tô aguardando Eu digo Que ele tem muita responsabilidade Fazer um bolo Sabendo que tem até donos de padaria Assistindo meus vídeos Mas isso é muito bom né Compartilhar as receitas É Mandar um alô também Um grande abraço pra eles São Paulo Tico E a esposa dele O filho dele A mulher Iris Márcio e Iris Um alô pra todos Ele saiu também A sua outra Da sua outra cunhada Lá no vermelho Sim A Maldirene Mora no vermelho E o esposo dela A família dele Muita gente né Muita gente Por isso que eu fico Caçando as pessoas E acabo esquecendo o livro Nossa família Está crescendo É a família Flor do Sertão Que está aí No Brasil E no mundo Rumo aos 100 mil inscritos A gente vê uma lenda já Dona Francine É por causa que Eu não falei com ela mais Por causa que O meu celular Foi formato Está cheio de vírus Aí eu não falei Acho que eu tenho Contato dela Eu tenho contato dela Eu vou mandar Para você também Os que você perdeu Tudo Eu vou mandar E as pessoas Que quiserem também Podem entrar em contato Comigo e pedir Que vão falar Com Maria e Branca Sejam bem-vindos A nossa família Os que já são Que Deus abençoe Que continue com a gente Que Deus dê muita força Para vocês Conseguirem batalhar Porque é que Às vezes eu falo Com os seguidores Eu falo Nesse meio do mundo A gente sabe Que a gente corre risco Quando sai para trabalhar Cidade grande Então que Deus esteja Sempre protegendo Livrando de todo o mal Todos nós Porque como se diz Quando a gente tem Deus Deus nos livra De cair no abismo É verdade Então a gente Tem que sempre Chamar por Deus E sempre falar em Deus Porque Ele Realmente nos ajuda É verdade Que Deus proteja vocês Livrando vocês De todos os maus E logo logo Eu anoto mais pessoas Para a gente mandar alô Hoje Maria Está como destaque Viu? Pois é Todo mundo Ela está se lembrando De Marta Está vendo? Cleide Cleide Sim É Cleidinha Maria Lúcia Sim Eu quero mandar também Um alô para outra Cleide Que eu falava com ela também Eu não sei de onde ela é Só que eu vi que ela comentou No último vídeo Ela comentou E eu vi que eu esqueci dela Viu? Um alô Cleide Que Deus te abençoe Minha flor Eu acho que você vai saber Que eu estou falando de você Porque só tem duas Cleide Que eu conheço A de Caruaru e essa Pronto Eu não sei de onde ela é A cidade Mas ela sabe que eu falava Com ela E eu estou falando nela E eu falo com tantas Cleide Com tantas Maria José Sim Maria José Maria José José Maria Tem outra Maria José Também que é de São Paulo É muita Maria José Viu? Muitas mesmo E se eu nasci Também não me esqueço É porque Eu também não tenho Eu não tenho O número dela Não é assim? É Pois é Eu acho que ela mudou de número Viu? Dona Maria Assunção Mudou de número Tem outra Cleide Também que eu falava com ela Inclusive ela Presenteou as meninas Com ventilador Logo quando eu ganhei a casa Eu também não sei De onde ela é Não me lembro de cidade Ela pediu até Para não falar o nome dela Não foi? Se eu não me engano Não sei Uma do cabelo É Cabelo vermelho Ela tem Ela disse Oi Branca Eu me identifiquei muito Com as meninas Porque eu tenho meus netinhos E o carinho das meninas Ela entra em contato Com a gente Se ela estiver assistindo o vídeo Ela entra em contato Com a gente Para a gente Conversar mais com ela É como se diz É porque é muita gente Aí às vezes Entra pessoas novas Aí manda mensagem Acaba que acumula No celular das pessoas Eu respondi tantas mensagens Até a noite E era gente ligando para mim E eu digo Meu Deus do céu O que é que eu faço? Mas eu respondi um monte de mensagens Cuida no arroz Cuida no arroz, mulher As crianças estão aqui brincando Manda um alô para a minha filhada Também que mora ali Na Quixabeirinha Vera Que é uma milho de Pedro e Rosa Vamos mandar um abraço também Vamos mandar um abraço também Para a Dora e Zezinho Que estão assistindo Nesse momento Um abraço para a Dora E para a Dora Que estão aqui bem desesperada Qualquer hora eu vou lá E a filha lá nos verejantes Sim Ela estava cobrando A nós Dizem que nós mandamos Não mandamos alô para ela Um grande abraço Minha flor do dia Às vezes ela manda mensagem para mim Bom dia Minha flor do dia Você está bem? Eu digo que estou bem Às vezes quando ela que manda Sou eu que mando Gente Qualquer hora vai ter mais programação Aí com o Dora Também Que é uma pessoa maravilhosa E nós vamos encerrar o vídeo E no próximo vídeo Nós vamos interagir mais E mandar mais alô Deixa eu mandar um alô Para outra Dora Que ela é da região de Salgueiro Que é prima de vocês De Dora daqui Ela é de Terra Nova É, Terra Nova Dora de Terra Nova Eu falei Eu falei numa Dora aqui Nesse centro Mas é de Cabrobó Não, essa é de Terra Nova Ela é neta de uma tia dos meninos A avó dela foi a mãe Irmã de Dona Francisca A mãe dos meninos E Dona Francisca tem família em Penaforte também, né? Ela é do Ceará e Penaforte Tem a irmã dela Que é Lourdes e... Como é? Eu não lembro Esqueci Valdo Lourdes e Valdo Lá em Penaforte Que é a irmã de Francisca Tem outra no Jatobá Tinha, né? Uma irmã Ela tem Tem uma lá em Terra Nova Que é a mais velha, né? Tem Carminha também Sim, Carminha e Salgueiro Salgueiro E eu quero mandar um abraço também Para todos os seguidores E seguidores de Salgueiro E de Verdejante também, minha gente Que tem muitas... E de Penaforte Penaforte De Belmonte Deixa eu ver se eu me lembro as cidades É de... Jatim, Ceará Brasil Santo Aham Barro Milagre Sim, Milagre Com certeza É, toda a região Tem uns lugares ali, gente Em Ceará Que eu esqueci uns agora Pedra Branca Eu sei que tem uma seguidora de lá Que eu inclusive falei o nome dela No Google, outro vídeo Sim Que é Ceará E todos da Paraíba Todos de Caruaru Todos de Recife Pernambuco De Olinda Foi um lugar que eu rodei tudo ali Que ganhei muitos seguidores Muitos de Recife também Que mandam ajuda para nós Eu estou esquecida, mãe Eu quero mandar um alô também para a Sonia É, Sonia Eu só não sei a cidade Eu falei com ela também um tempo Para... Minha flor do dia do cantinho ver Gente, vai lá e assiste também o canal dela Que tem muito vídeo legal Ensinando a cuidar de plantas É, eu estou seguindo ela no Instagram De vez em quando aparecem as coisinhas dela lá Eu faço muito vídeo ensinando a cuidar das plantas E tem muita coisa que eu tiro dúvida com ela Que nem no tempo que eu estava em dúvida com a planta aqui Eu tirei dúvida com ela Sabe o que é que nós temos que fazer aqui qualquer hora? Uma live para poder nós mandar alô É, porque é muita gente Não é? Muita gente Aí vocês vão lá na live E nós mandamos alô É, acho que fica mais fácil Porque, minha gente Nós vamos ficar aqui E nós passamos uma hora Mandando alô Porque é muita gente E vocês que estão aí, gente Deixando seus comentários Pode deixar Que pode ter certeza Que eu vou curtir devagarinho Porque eu agora estou com dois canais Tem vlogs e receita Com Cida E tem esse Que eu tenho que dar de conta Mas devagarinho A gente chega lá Tá bom, gente? Então eu vou lançar um desafio hoje Parcinha Eita, meu Deus do céu Vamos lançar para ela um desafio Chega, eu me arrupeei Um comentário Hashtag live Da Cida Viu, pessoal? Eita, menina Que é para ficar Oi, para ficar Registrado Vou ficar devendo Vou ficar devendo Registrado para vocês Uma live da Cida aqui em casa Eita, porque nós vamos ter que fazer Para nós mandar alô A internet está boa Mesmo topada Tá Nós senta ali no sofá E vamos mandar alô Porque se não tiver boa Nós aumenta mais um giro O que nós vamos fazer Nós pagar o que nós estamos devendo Em seguida Pronto Vamos fazer a live Que fica melhor Para nós mandar o alô Então vocês vão lá no comentário E comentem Hashtag Live da Cida Eita, menina E aí vocês vão cobrar ela E vão ficar devendo Ela vai ficar devendo A live Eita, pois nós vamos ter que fazer Eu, Maria e Branca Vai ser nesse dia aí Que nós vamos É, vai ser show E é isso, gente E vamos dar um tchau Porque se não Nós passamos o dia todo aqui Tchau, pessoal Que Deus abençoe a vocês E eu quero dizer para vocês, gente Que amanhã eu vou fazer de tudo Para gravar um pouquinho Do desfile Do dia 7 de setembro Em Verdejante Que tem por aqui, gente O desfile do dia 7 de setembro Né, menina? E a minha filha Fernanda Vai estar lá Representando a escola Nízio Veras Só os meninos pequenos Que não vão mais Não vão participar Mas minha filha Vai participar com muito orgulho Porque amanhã É dia 7 de setembro Amanhã também Seria o dia Que meu pai E se fosse vivo Estaria aniversariando Mas Deus recolheu ele Né, mas amanhã É uma data Que também Eu recordo muito Isso que sempre A gente fazia O aniversário dele Mas amanhã Eu estarei lá Mostrando um pouco Do desfile Vou fazer de tudo Para mim estar lá Resistindo o momento E minha filha Vai estar lá E eu vou toda orgulhosa E comemorando Mais um capítulo Da sua vida Mais um capítulo Da minha vida Da minha história Juntamente com vocês, gente Pois é, tchau meus amores Que Deus abençoe a todos Tchau, tchau Bom dia Boa tarde Boa noite para todos Fiquem com Deus